Dessa vez eu vou começar o vídeo de maneira diferente, acho que é ocasião permite, não vou falar. Fala rapaziada, tudo bem com vocês? Vou dar saudação, vou dar bom dia à torcida três vezes em seguida, escrevendo o Paraná, bom dia, torcedor do Atletico Paranaense, e agora a gente vai fazer um vídeo, que eu vou tentar fazer um vídeo com menos cortes possível, menos edição possível, porque eu acho que quando a gente aprende alguma situação, não precisa ficar indo, voltando, decorando, enfim, está aprendido, é algo que ficou na mente, a gente vai falar sobre os aprendizados do Campeonato Paranaense, que é um campeonato que teve várias fases, teve uma paralisação muito grande, muita gente vai começar desde o começo, a linha do jogo, outro reunião, comandado pelo Eduardo Barros, um time que tinha uma perspectiva completamente diferente, tinham outras referências, jogadores que se esperavam muito, que o clube esperava muito, e não conseguiram render, acho que essa é uma temática que vai levar toda a disputa do Campeonato Paranaense, não só com os mais jovens, mas também com os mais experientes, até o último momento da grande decisão. Se a gente for pensar, quem eram os grandes jogadores do Atlético no começo da competição, os jogadores que a torcida tinha mais esperança de ver? Muita gente falava de Roma Roseli, muita gente falava de Demer, muita gente falava de Jaderson, então era uma situação ali que vários jogadores carregavam uma expectativa muito grande e não conseguiram entregar, jogadores que acabaram indo para o banco, jogadores que foram pouco utilizados, e a gente pode falar de Jaja, a gente pode falar de Christian, a gente pode falar, enfim, do próprio Reinaldo, que foi um jogador que surpreendeu. Então já mostrava ali que um nome poderia significar algo em um começo de temporada, poderia significar algo em um começo de trabalho, e isso pautou também o trabalho do técnico do Olival Júnior, não foi só com o Eduardo Barro, isso a gente viu uma insistência por Carlos Eduardo, uma insistência com o Marquinhos Gabriel, que eu acho que em vários momentos conseguiu entregar algo bem mais satisfatório que o Carlos Eduardo, que apareceu de maneira positiva em um jogo contra o Cascavel CR, em alguns poucos momentos ali no segundo jogo da decisão, então Lúcio também teve mais chances do que a gente imaginava, e até outros jovens que entregaram bem menos dos nomes citados, tiveram mais oportunidade que jovens que se destacaram, como foi o caso do Bruno Leite nessa reta final, que recebeu mais oportunidade que Pedrinho, que recebeu mais oportunidade que Christian, que recebeu mais oportunidade de Jaja, e gerou um grande ponto de interrogação. Então, beleza, ter nome é porque você já fez algo de relevante na carreira, é porque você já jogou bem em algum momento, mas o que importa mesmo é dentro de campo, o que você faz para ser titular é dentro de campo, e não tem jeito. Se o Pedrinho não tivesse feito uma grande primeira fase, ele não seria a primeira opção para o Bisoli na grande final, e entrou, e foi bem, e conseguiu dar assistência para a finalização de Calcanhar, e conseguiu criar uma movimentação muito grande. Se o Pedrinho não tivesse correspondido em vários momentos, não só em Campeonato Paranaense, não, mas em Série A de Campeonato Brasileiro, em reta final de Copa do Brasil, ele não seria escolhido para substituir um Adriano, que, com toda a sua experiência, não conseguiu corresponder a uma final de Paranaense, sendo que já jogou o Champions League, já jogou com o Messi, já foi partido o Barcelona do Guardiola, então, no final das contas, isso a gente leva em conta. Pô, experiência legal, é muito importante você ter um Lúcio no elenco, você ter um Adriano no elenco, você ter um Jonathan no elenco, que são jogadores que já viveram muita coisa, já viveram muitos cenários, e ajudam. É óbvio que você ouvir um discurso do Lúcio antes de você entrar numa partida decisiva, te motiva, é um cara importante, é um cara que te ensina, é um cara que te passa muita sabedoria em relação ao mundo do futebol. Eu acho muito legal você ter esses jogadores assim. Mas no final das contas, cara, quem decide é o Kelvin, quem decide é o Nicão, quem decide é o Pedrinho. O Atlético tem suas referências técnicas e referências de moral mesmo, muito consolidadas no elenco, e a gente sabe quais são. Santos, Thiago, Wellington, Cittadini e Nicão. O time do Atlético tem que partir por esses cinco pontos. Óbvio que chegou muita gente boa, chegou gente que vai fortalecer muito esse elenco, e a gente vai falar daqui a pouquinho sobre o potencial do elenco. Mas um Walter não tem que jogar pelo nome de um Walter, um Richard não tem que jogar pelo nome de um Richard, um Aguilar não tem que jogar pelo nome de um Aguilar, um Pedrerique não tem que jogar pelo nome de um Pedrerique. Esses jogadores vão ter uma concorrência pesada sim. O Walter não vai disputar só com o Bissoli, que fez um bom campeonato, vinha fazendo uma boa Libertadores, é um jogador que tem um ano positivo, mesmo não conseguindo entregar na reta final. Mas vai disputar com o Pedrinho, que conseguiu apresentar uma nova dinâmica ao ataque do Atlético. No meio-campo chega Richard, chega Alvarado, jogadores interessantes, que eu acho que podem ajudar muito nessa nova ideia de jogo do técnico Dorival Júnior. Mas eles vão ter que concorrer com o Marquinhos Gabriel, que se reconfigurou, com o Christian, que foi muito bem. Então, a gente fala de hierarquia e em alguns momentos essa hierarquia parece muito óbvia. Mas essa final, esse campeonato paranaense, chegou para mostrar que, cara, beleza, salário conta, moral conta, história no clube conta, mas no final das contas, o que conta mesmo é jogar bola, é estar dentro de campo e correspondendo. O Atlético teve uma reta final do segundo jogo ali, melhor que todos os 180 minutos, porque quem entrou estava querendo, estava querendo mostrar, estava mostrando potencial. E é um potencial que realmente existe, um potencial que a torcida já havia localizado ali. Cara, esse cara joga bola. Por que ele não está jogando? Eu cheguei a fazer um vídeo. Cara, qual a explicação do Pedrinho no atual? Qual a explicação do Pedrinho no termino? Isso aí depois a gente foi entender que era um jogador que passou por uma recuperação mais longa. Então, o que eu quero passar para vocês é, beleza, o hype existe, o hype é natural, essa modinha com alguns nomes, essa expectativa com alguns nomes, faz parte de todo o trabalho, mas o técnico Dorival Júnior, a comissão técnica, o diretor Paulo André, o presidente Mário Salso Petralha, não podem ignorar que o Atlético também... A história recente do Atlético é feita por jogadores anônimos, por jogadores que ninguém conhecia. Por um tal de Bruno Guimarães, por um tal de Renan Lodi, por um tal de Léo Pereira, por um tal de Pablo, por um tal de Robson Bambu, sabe? Jogadores que, enfim, não carregavam tanta expectativa e conseguiram entregar muito futebol, e não só futebol, mas conseguiram entregar uma saúde financeira para o clube gigante. Então, por que não dar uma oportunidade para Pedrinho, para Christian, para Jajá, para Ló Patrick, para Kelvin, para Abner Vinícius? Eu não estou falando da oportunidade de transformar um time com 11 garotos, médio de idade de 20 anos, para enfrentar um Corinthians e Itaquiá. Óbvio que não. Eu sei que existe uma necessidade de um elenco mais experiente em um certo momento, em certas situações, em certos contextos. Óbvio que se você for jogar na arena do Grêmio, contra o Grêmio, é importante você ter jogadores experientes para bater de frente com o Jaramel, para bater de frente com o Maicon, para passar confiança até para esses jovens potenciais, que os jovens com muito potencial. Mas a gente tem esses caras, e eles estão muito claros. Porque, como eu falei, são os cinco nomes. Esses cinco nomes são jogadores que, dependendo de escalação, vão estar ali. E não adianta contestar. São líderes, são referências. Muita gente falou que o Richard vai tomar o lugar do Wellington, mas não vai tomar o lugar do Wellington. E, levando em consideração como vai ser importante a questão de elenco durante todo o ano, a gente tem que entender alguns pontos. Não vai dar para você reconstruir um Atlético vencedor, um Atlético que conquiste muito dinheiro, que conquiste N situações, sem levar em consideração o seguinte fato. A reconstrução do Atlético passa, sim, por esses jovens. Como já passou em outros momentos, como passou em 2018, como passou em 2019. Então, isso é um fato. Não adianta adiar. E eu falo isso pela questão do nome. Eu falo isso pela questão da possibilidade de apostar em jovens, na iniciativa de apostar em jovens. Então, acho que o grande ensinamento passa por isso. Não vamos focar só nos grandes salários. Afinal, o Richard, o Marquinhos, o Gabriel e o Carlos Eduardo são os maiores salários do clube. Então, isso não significa muita coisa. Vamos focar em quem pode te oferecer possibilidade. E o Kelvin te oferece uma possibilidade diferente que o Adrian oferece, diferente que o Jonathan oferece. Você tem o Eric ali, podendo fazer uma dobradinha muito interessante em contextos diferentes na lateral direita. Você tem o Pedrinho, podendo ser um jogador super complexo, jogando em mais de uma posição. Senão, você pode ter o Christian. Então, você poder contar com esses jogadores, saber que pode contar com esses jogadores, é muito legal. E você só vai saber que você pode contar com esses jogadores se eles jogarem. Se eles entrarem em uma final, se eles entrarem em um jogo decisivo. Outro dia, um cara comentou aqui no canal, não lembro quem foi, qual jogo o Pedrinho foi muito bem contra o time de Série A. Qual jogo o Pedrinho teve minutos contra um grande time de Série A, sabe? Então, acho que a situação passa muito por aí. Foi um ensinamento muito grande de, cara, vamos olhar mais para desempenho do que para carreira, do que para nome, do que para hype. Enfim, o técnico do Orival Júnior ainda, na minha concepção, vem errando em algumas escolhas. Eu acho que se o trabalho dele conseguir localizar situações que podem ser potencializadas com escolhas diferentes, só atende a crescer, tem ideias interessantes, tem uma forma tática de comportamento interessante que potencializa os jogadores, a questão da pressão, a questão de querer permanecer com a bola, a questão de saber acelerar no momento certo. Então, não acho que o trabalho do Orival seja péssimo, não. Não vou pedir a cabeça dele aqui. E vocês podem, cara, se vocês querem arranjar um culpado para mais atuações, para situações que não são tão legais, eu vou dar o papo reto. Não vai ser aqui no canal, cara. A gente sempre vai entender o contexto, a gente sempre vai tentar mostrar que, pô, pode não ser agora, mas daqui a pouco esse jogador vai render. Beleza, o Orival errou na substituição, mas acertou nisso, nisso, nisso. Então, acho que são fatos que a gente vai levar em consideração sempre. Não vamos querer arranjar culpado, não vamos botar a cabeça de ninguém na guilhotina. Essa foi uma situação muito clara. Então, o que eu passo para vocês é, cara, elenco vai ser muito importante. A gente sabe que pode contar com esses garotos e não é por nome que se joga. É por qualidade. Hashtag que eu vou levantar aqui. Vamos espalhar essa hashtag nas redes sociais. Fena pesada. Dorival que vem ano aí, o Atlético vai enfrentar situações muito complicadas, muito mais difíceis que o campeonato do Paraná. Mas tenho certeza que tem um grupo qualificado. Cada vez surgem mais opções para situações diferentes. Para Walter, Repsolha, Pedrinha, Giovani, é no Picha de Alvarado, é esse Tatinho, é a Ricão, é Canezinha, Marquinhos e Gabriel. Ou seja, o elenco do Atlético é bom. O elenco do Atlético pode ir lá longe. Então, olha para o seu banco, olha para o seu grupo, olha para o seu elenco, olha para cada trem e tenta ver, cara, quem está jogando mais, quem pode entregar mais nessa situação. Não vê, ah, esse aqui tem cinco jogos no profissional, ah, esse tem quatro jogos no profissional. Porque no final das contas, no mais final, quem decidiu foi quem tinha poucos jogos no profissional. Quem decidiu foi quem tinha um, dois anos de profissional. Não foi o cara lá que jogou no Barcelona. Então, acho que isso fica de muito aprendizado, tanto para o trabalho do Eduardo Barros, que começou optando pelos jogadores de mais hype, e tanto para a Dorival Júnior, que demorou a apostar. Na final, no último momento, apostou e deu certo, mas demorou. Então, vamos escolher quem está melhor. Acho que isso deveria ser óbvio, mas o Campeonato Paranaense misturou que não é tão óbvio assim. Beleza, rapaziada? Parabéns para todo mundo que foi campeão. Parabéns para o elemento. Parabéns para a comissão técnica. Parabéns para todos os funcionários do Atlético. E vamos agora recomeçar o trabalho. O ano começou muito bem, com o título. O Atlético está super vivo no grupo da Libertadores. São situações que ainda vão se desenvolver, mas acredito que pode continuar sendo um ano muito vitorioso. Não sei se com conquistas, mas com situações de classificação com o Libertadores. Vamos ver onde a gente vai conseguir ir longe nas Copas. Mas, enfim, tem muita coisa para acontecer ainda. O 3 pontos vai estar firme e forte. Então, se inscrevam no canal, curtam o vídeo, compartilhem, enfim. Façam o que vocês quiserem, que a gente vai estar aqui para cada jogo do Furacão. Beleza, rapaziada? E quando recomeça, tudo sábado. Então, a gente vai dar um jeito. Sei que a partida está para não ser transmitida, mas a gente vai dar um jeito. Vai ficar legal. Beleza? Tamo junto. Até a próxima. Até amanhã. Tchau, tchau.